feche os seus olhos e peça para que o Senhor ministre ao seu coração, feche os seus olhos, Pai em nome de Jesus, Senhor estamos diante da Tua Palavra, Senhor queremos, Senhor ansiamos pela Tua Glória, Senhor opera nessa noite, fala com meus irmãos, ministra ao coração de cada um, que cada um nessa noite tenha o Teu Espírito lhes trazendo revelação, Senhor através das minhas palavras pregadas, ditas aqui nessa noite, Pai que haja cura, que haja libertação, que haja fé Senhor ativada, que haja mudança de vida e transformação Senhor, para o louvor da Tua Glória, Pai eu Te agradeço e Te peço em nome de Jesus, diga amém, diga eu creio e abra o meu coração para receber a Palavra do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, o seu coração é como uma terra fértil, é você trabalhando ele e preparando ele, quando a semente cai, é uma bênção, vai frutificar, irmãos eu quero nessa noite trabalhar com vocês, é sobre resiliência, diga resiliência, para começar, eu sei que alguns não entendem, não sabem o que é isso, outros já estão mais familiarizados, eu vou responder a sua pergunta, o que que é resiliência, irmãos resiliência é um conceito, eu vou falar em dois, até três aspectos sobre resiliência, resiliência no aspecto físico da coisa, se refere a alguns materiais, eu vou usar, alguém curtiu aí a minha pulseira dos radicais livres? eu vou usar esse material aqui, essa minha pulseira, deixa eu ver quem é o homem, um dos homens mais fortes aqui do nosso auditório hoje, vem cá Jairo, por favor, aleluia, glória a Deus, correndo Jairo, um, dois, três, eu vou falar de resiliência no aspecto físico, e o que que eu vou falar, fica aqui a minha esquerda por favor, e o que que eu vou falar, nesse aspecto físico, irmãos, na física, alguns materiais, eles, quando são manipulados, por exemplo, quando eles são levados ao estresse, é, quando eles chegam ao seu limite, mostra o braço aí Jairo, aleluia, preste atenção, esses materiais, retornam a sua posição original, eu falei o que? posição original, exatamente, é incrível isso, e olha, sem gerar ruptura, então nós estamos aqui com um dos irmãos mais fortes desse auditório hoje, aleluia, e nós vamos testar, esse conceito, resiliência, é, hoje você vai saber aqui, o que que é resiliência, Jairo, eu vou te dar essa pulseira, segura ela, não quebra não, por favor, é minha, tá, mas olha, é uma pulseira de borracha, põe força nela, Jairo, abre ela, vai abrindo devagarzinho, vai abrindo, mostrando para os irmãos, olha, tá dilatando ela, vai mais Jairo, olha só, tá dilatando, esse material aqui na física, é borracha, ok, borracha, a borracha te dilata gente, sim ou não, já viu aquelas que você usa fininha para enrolar dinheiro, puxa mais Jairo, vai, vai puxando, tá dilatando, e o Jairo, é um homem forte, homem de Deus, é um guerreiro, aleluia, olha só, tá vendo aí, tá dilatando ela, vira assim para os irmãos, olha só, tá dilatando, agora, ele tá tremendo gente, de tanta força que ele tá colocando na boate, agora solta normal, deixa ela voltar ao normal, me dá aqui ela por favor, olha aqui ó, ela dilatou, mas ela voltou ao normal, ela deformou, não, tá aqui, igualzinha, ela partiu, não, ela não partiu, ela tá aqui, ela voltou ao seu estado, original, uau, eu posso ouvir um glória a Deus? Pode voltar para o seu lugar, Jairo, o que que isso aqui representa? Irmãos, resiliência, nós aprendemos muito com esse conceito, significa que eu passo por lutas, por pressões, por situações que mexem comigo, mas nem por isso, isso me arrebenta, isso me acaba, isso me quebra, não, 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 de forma nenhuma, é uma característica física ó, de corpos que quando passam por um estresse, recuperam a força que tinham antes, Deus tá aqui, com licença, essa é minha, tá radicais, essa aqui é minha, aleluia, glória a Deus, voltou para o lugar dela, resiliência, não muda, sabe o que eu percebi? Que depois dessa pandemia, muita gente mudou, desanimou, esfriou, mas sabe o que eu percebi também, outras ó, permaneceram firmes e fortes na fé, algumas sofreram desemprego, outras passaram pela Covid, mas tiveram fé em Deus, se apegaram ao Senhor, não mudaram o seu estado original, gente, é muito ruim quando a pessoa vive mudando, ora quer uma coisa, ora quer outra, não, 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 nós precisamos aprender, com esse conceito de resiliência, olha, na psicologia, vou te trazer o conceito da psicologia, é a capacidade de lidar com problemas, alguém tá passando por algum problema aí? Passou por algum problema aí? Olha, a psicologia ensina que a capacidade de lidar com os problemas, superar obstáculos, ou resistir a pressão de situações completamente adversas, que você não estava acostumado em lidar, ou mesmo que nunca passou, em um detalhe, sem surtar, sem ter um surto psicológico, já viu? Muita gente surtou com essa pandemia aí, misericórdia, ai pastor, misericórdia, eu não aguentei, eu gritei, xinguei, eu fiz isso, eu estava com meu filho passeando, no parque da Vale, ali, não pode brincar, no parque até hoje, eu estava sentado, chamei o picolézeiro, comprei dois picolés para ele, né? Ele estava comendo picolé, eu comecei a conversar com o picolézeiro, e aí, como é que está essa crise? Ele, estou voltando hoje a trabalhar. Falei, é mesmo? E aí, o que mais? Aí, ele abriu a vida dele, começou a falar, pai, com uma semana, mandei a mulher embora de casa, não aguentei. Ela começou a falar na minha cabeça, eu falei, não dá certo, ela foi embora de casa. Eu falei, mas quantos anos tu tem de casado? Um ano só. Eu falei, rapaz, o que é isso? Não aguentou a pressão? Já viu, as pessoas, hoje em dia, não são resilientes. Qualquer pressão, qualquer problema, elas chutam um balde. Sabe, elas rompem mesmo com a amizade, com a aliança. São situações completamente adversas, sim. Mas por que que somos e temos que ser superficiais assim? Quem gosta de um McDonald's aqui? Levanta a mão. Mas vem cá, isso é saudável comer todo dia? Não é, não é. Eu tenho amigos que já viveram nos Estados Unidos, eles não tinham tempo, só trabalhavam e tinham que comer essa alimentação. Fertifull, passavam verdadeiras dificuldades. O problema é de estômago, tem um que ele vende pizza lá. E ele não aguenta mais, só o cheiro da pizza, da ânsia nele de vômito, não aguenta mais. Preste atenção, irmãos, nós precisamos selecionar nossa alimentação, precisamos comer bem, mas nós precisamos também entender que a resiliência nos leva à maturidade. Então, qual é a melhor comida? Aquela caseira, às vezes uma amizade, só faltava suportar, superar um problema, uma divergência, mas aí você rompeu, não, não quero mais papo com ele, não quero mais papo com ela. Eu quero hoje trazer para vocês, irmãos, a ideia de que como podemos nos tornar pessoas resilientes. Como, pastor? Eu quero me tornar uma pessoa resiliente, que suporta, tem gente que não suporta a pressão. E falando para os jovens, nós estamos hoje aqui com os radicais livres, hoje eu digo para você, essa geração de adolescentes e jovens que temos, é a mais frágil que existe na fase da terra. Não suportam pressão, não suportam problemas, não suportam ouvir não, tem tudo dos pais nas mãos. Não suportam a vida lá fora, enfrentar a realidade do mundo, porque eles não foram preparados para isso. Mas os da década de 60 e 70, como eu, sabe do que eu estou falando? Papai e mamãe forjou você, forjou eu. Os da década de 50 e 40, então, meu Deus, e por aí vai, né? Fomos forjados. Pô, irmãos, isso aqui é muito sério. Nós precisamos aprender a ser resilientes. Eu quero começar te dando um primeiro norte. Em primeiro lugar, tenha convicção de sua missão nesse mundo. Irmãos, o primeiro passo para você ser resiliente é ter convicção de estar no lugar certo e fazer a coisa certa. Quando você tem um conceito, a clareza de direção da parte de Deus, de vontade de Deus, meu irmão, nada te derruba, nada te move. Quando você é casado com uma mulher, e você disse sim lá no casamento, você tem olhos só para uma mulher, não tem olhos para outras. Quando você é casado com um homem, e você disse sim, diante do Senhor, das testemunhas, do pastor, você é posicionado. Você é posicionada a ter olhos só para ele. Se está dando ouvido para a conversa para outro homem, é porque você está perdendo o rumo, o propósito da sua vida, desse casamento. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele teve motivo, sim, ele teve motivo para não aguentar a tribulação que ele passou. Mas ele tinha um norte, ele tinha uma direção que ele recebeu Jesus. O Senhor disse para ele, tu vais ver o quanto importa sofrer pelo meu nome. Mas o que? Falar de sofrimento em tempo da graça. Sofremos sim, irmãos. Aleluia, eu estou todo queimado do sol aqui, meus braços hoje daquela carriada. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você. Projeta para mim Atos, por favor. Atos capítulo 20, versículo 24. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Olha como ele tinha um norte e uma direção de vida, não importando os sofrimentos que ele passava. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Contanto que, complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça. Diga aleluia. Preste atenção. Não importa o sofrimento que ele passou. Ele diz aqui, irmãos, em outras palavras, que ele queria era completar a carreira. Essa era a disposição do coração dele. Dar testemunho. Ei! E para isso ele abriu mão até do casamento. Que coisa, hein? Paulo não era casado. Ele não se serviu de uma mulher com ele. A Bíblia não entra muito em detalhe com isso. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Sabia que às vezes o casamento pode limitar isso aqui na vida de um cristão? Porque a Bíblia diz que quanto ao solteiro, ele vive 100% para o Senhor. De como agradar o Senhor. É o que o apóstolo Paulo diz. E nos instrui a isso. Na carta que ele escreve para Coríntios. Mas ele diz quanto ao casado. Este, porém, está dividido. Por quê? Ele vive em como agradar a esposa. E a Deus. Ele está dividido 50% aí, ó. Para a esposa. E 50% para Deus. Aí eu pergunto. E se o cara casar mal? E se a esposa desviar? Ou se o marido se perder na caminhada? Misericórdia. Como é que faz isso? Mas sabe o que acontece? Aí você olha só o lado da divisão. Está dividido. Entre Deus e o cônjuge. Deus e o cônjuge, né? Muito bem. Mas não vamos botar o nosso foco nisso, não. Vamos focar no casal que se une. Ô glória a Deus. No propósito do Senhor. São diferentes, mas o propósito de Deus é maior. Ah, um quer uma coisa, outro quer outra, mas o propósito de Deus é maior. Eles se negam. Aí, olha só. Se for o casal. 50% para Deus. 50% para o cônjuge. Se eles estiverem unidos no mesmo propósito. 50% mais 50% volta os 100% para Deus. Diga aleluia. Olha só que lindo. Que poderoso isso. O casal, sabe, sendo resiliente, superando as dificuldades. Superando os desafios, irmãos. Isso é algo poderoso. Isso é algo poderoso. É o que Paulo diz. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Contanto que complete a minha carreira. E o ministério que recebi do Senhor Jesus. Ministério que recebi do Senhor Jesus. Para testemunhar. Diga testemunhar. O evangelho da graça de Deus. Para isso nós fomos chamados. Como cristãos. Para fazer a diferença. Irmãos. Talvez seja por isso. Que um filósofo chamado Frederic. Ele dizia o seguinte. Somente quem sabe o porquê da vida. É capaz de suportar o como. Vou repetir de novo. Isso é profundo, irmãos. Somente quem sabe o porquê da vida. É capaz de suportar o como. Olha para mim. Quando eu entendo o propósito de Deus para a minha vida. Eu me posiciono. Ah. Não importa o sofrimento que eu passe. Não importam as pressões que eu sofra. Eu entendo. Eu sei. Em quem eu tenho crido. De se cumprir. Os sonhos. As promessas de Deus. Na minha vida. Eu não vou sair da posição da bênção. A bênção vai me alcançar. Oh. Irmãos. Entenda que a resiliência. Não é ser conivente com o pecado. Com a situação. Aceitar as coisas como elas são. Não. É alguém que aprende com os problemas. É alguém que aprende com os seus erros. É alguém que cresce diante dos desafios da sua vida. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você. Sobre a resiliência. O que nós podemos fazer. Para viver a resiliência. Preste atenção. Segunda coisa. Tente controlar suas emoções. Para que você não seja controlado por elas. Resumindo. Controle suas emoções. Senão elas vão controlar você. Eu quero quebrar o pau. Eu quero chegar. Eu vou dar um soco. Ih. Já era. Dizendo tudo. Misericórdia. Para que isso? Vai se arrepender depois. Irmãos. O autocontrole. É um dos nossos grandes desafios. É. Mas nós esquecemos o que a palavra de Deus diz. Gálatas 5.22. Preste atenção. Gálatas capítulo 5. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é. Mas o que gente? Mas o que gente? Todos. Por favor. Fruto do Espírito. Olha para cá. Não se distraia com outra coisa. Fruto do Espírito. Nós estamos falando em Gálatas 5.22. Sobre os frutos do Espírito. Vamos ler juntos? Vamos ler. Leia comigo. Vamos lá. Amor. Alegria. Paz. Longanimidade. Beneguinidade. Bondade. Fidelidade. Mansidão. Domínio próprio. Contra estas coisas. Não há lei. Vamos ao último. Ao último. Por favor. Fruto do Espírito. Qual é? Qual é, gente? Autocontrole. Não, pastor. Eu não consigo. Eu fico irado. Eu fico irado. Eu fico rabugento. Eu grito. Eu xingo. Eu berro. Eu falo mesmo. Ei. E cadê o fruto do Espírito na tua vida? Para que que é o fruto do Espírito? Irmãos. Agir sem pensar. É muito danoso. Sim. É muito danoso. E não controlar. Olha. Os impulsos. É igualmente danoso também. Você se entregar aos impulsos carnais. Misericórdia. O autocontrole. É a capacidade. De ser. Uma pessoa. Que administra o seu estado emocional. Diante do inesperado. Irmão. Sabe qual é a atitude? Você desesperou. Você não sabe o que fazer. A cosneva a flor da pele. Domínio próprio. Autocontrole. Senhor me ajuda agora pai. Senhor minha vontade é encher a cara. Senhor minha vontade olha. É de ir embora. Separar mesmo. Senhor a minha vontade sabe. É tirar a minha própria vida. Ei. O que é isso? Peraí. Cadê o fruto do Espírito? Ora. Ora. Pede ao Senhor. Senhor. Põe em ordem agora as minhas emoções. Põe em ordem as minhas emoções. Não me deixa tomar uma atitude carnal. Não me deixa tomar uma atitude baseada aos meus sentimentos. Não Senhor. Me ajuda. Olha. Quando nós perdemos o controle emocional. Nós nos perdemos. Você pega a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Aqueles personagens que são identificados. Na Bíblia. Que vacilaram perder o controle emocional. Quando você for ler a Bíblia. Preste atenção. Observa isso. Quem perdeu o controle. O domínio próprio. Bagunçou a sua vida. Sofreu perdas irreparáveis. Então mesmo diante do inesperado. É preciso manter uma postura. Irmãos. Diante do Senhor. Não desespere. Não surte. Não. De forma nenhuma. Não entre em depressão. Que tem de crente entrando em depressão. Sem orar. Sem buscar o Senhor. Sem pedir para Ele botar em ordem suas emoções. Sem cultivar. Olha esse fruto do Espírito. Domínio próprio. Peça Senhor. Eu sou habitação Tua. Pai eu quero viver essa realidade. Olha. Quando você assim se posiciona. Meu irmão. Pode ter a certeza. A vitória do Senhor. Sobre a sua vida. Amém. Quem se abre. Para o inesperado. Tem maior possibilidade. De se controlar. Eu diante dessa pandemia. Como pastor vos. E pastor de pastores do Estado. Eu falei. Eu me abri. Senhor me direciona. Senhor me conduz. Eu não sei o que fazer. Nunca passei por isso. Falei mesmo para minha equipe de pastores. Para minha equipe de dito. Vamos orar. Primeira coisa que eu fiz. Foi marcar. A sala de oração. Vamos orar. Três vezes ao dia. Meio dia. Dezoito e vinte e quatro. Vamos orar. Vamos orar. E o Senhor começou a operar. O Senhor começou. A realizar maravilhas. Nos sustentar. Nos direcionar. Precisamos orar. Ore meu irmão. A questão não é quem ora. A questão é quem ouve. Se você acredita mesmo em Deus. Que ele pode fazer o impossível na sua vida. Ah. Então você vai orar. Você vai buscá-lo. Ele vai operar na sua vida. Acredite. De todo o seu coração. Paulo. Ele tinha tudo para ficar. Completamente descompensado. Das ideias dele. Das emoções dele. Irmãos. Porque ele passou por muita coisa difícil. No entanto. Isso não aconteceu. Já viu aquele irmãozinho. Aquela irmãzinha. Que está numa pressão. Numa luta. Desemprego. O casamento. Uma luta. E a pessoa está sorrindo. Está serena. Cheia de paz. E você. Até comenta. Não é. Gente. Misericórdia. Olha o que ela está passando. Olha o que ele está passando. Olha aí. Olha. Só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Eu me lembro. Me recordo. Quando a Jô. Estava internada. Quem lembra irmãos. Entre a vida e a morte. A serenidade do Jairo. Incrível. Alguns irmãos. Viam para mim. Jô. E falava. Como que ele consegue tocar. O Jairo é o irmão que subiu aqui agora. Também ministrou louvor. Como que ele consegue tocar. Cantar para Jesus. Ministrar louvor. Ele com certeza cresceu. E amadureceu muito. Quem concorda comigo aqui. Levanta a mão. Mas já viu aquela pessoa. Não pastor. Eu não quero mais. Minha mulher está doente. Para mim não dá mais. Olha. Vou ficar no banco mesmo. Vou ficar por aqui mesmo. Eu não quero mais saber dessas coisas. Eu estou com a cabeça. Sabe. Na luta. Perdeu a oportunidade. Da resiliência. De crescer. De amadurecer. Quem está me entendendo. Erga a sua mão. Eu quero te desafiar hoje. Nessa noite. Estou abrindo meu coração para você. Nunca fiz uma conferência dessa. Põe aí a imagem da conferência por favor. Nunca fiz uma conferência online. Já fiz capacitação online. Quem lembra. Nunca fiz uma conferência dessa. Mas eu estou ali. No meio dos homens. No meio da minha liderança. Dos meus pastores. Ou junto. Eu quero aprender. Eu vou. Eu me lanço. Senhor me ajuda. Nunca fiz. E participei de uma carreata como essa. Mas me dispus. Sabe. Se dispõe a crescer. Se dispõe a aprender. Nesses tempos difíceis. Irmãos. José. O que José sofreu. Meu Deus. E aí no final. Sabe o que falaram para ele. Ou. Governa o Egito. Ele já tinha sido líder lá. Entre os carcereiros. Líder do carcereiro. Tinha sido líder lá. Na casa de potifar. Mas governar o Egito. Aí você ouve. Parece ser até sensato. Você não sabe. Pastor desculpa. Mas eu não estou preparado. Não me sinto capaz. Por favor. Não quero que o Senhor seja envergonhado. Não quero passar vergonha. Por favor. Não me coloque. Não me use. Misericórdia. Não Senhor. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Me capacita. O Senhor. Ele não chama os capacitados. Mas Ele. Capacita. Os escolhidos. Diga. Ele capacita. Diga. Ele capacita. Os escolhidos. Oh irmãos. Alguém inteligente emocionalmente. Ele gerencia suas emoções. E Ele não se deixa dominar por elas. Não. Ele tem o controle. Sobre o seu estado emocional. Ele busca ajuda. Me lembro que eu passei umas duas, três crises terríveis. Eu não sabia o que eu fazia. Eu busquei a Deus. E aí a coisa não fluía. Sabe o que foi que eu fiz? Procurei meu pastor. Pastor Luizio. Me ajuda. Me direciona. O que eu faço? Eu não sei o que fazer. Eu tive a direção. Por isso a importância. De nós andarmos juntos. Célula. Irmãos. É muito mais. Do que uma reunião. De onde tem lanche. Quebra gelo. Né. Onde a gente está ali. Reunidos. Não é muito mais do que isso. Irmãos. Célula. É compartilharmos a vida de Deus. Nós somos corpo de Cristo. Nós somos habitação de Cristo. Cristo habita em nós. Cristo habita em nós. Cristo está em nós. Mas nós estamos em Cristo. Diga aleluia. Estar em Cristo é fazer parte do corpo de Cristo. Da igreja do Senhor. Por que que ele diz que nós estamos com Cristo assentados? Na glória. Porque Cristo é corpo. Cristo não é só cabeça. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Olha que poderoso. Olha só. Nós estamos incluídos em Cristo. Não vive. Não vive a sua metade. Igreja. Jesus sim. Igreja não. Não. É Jesus e igreja. Cabeça e corpo. Andam juntos. Terceira coisa. Para nós concluirmos. Nunca tem uma postura de vitimização. Diga vitimização não. Irmãos. Paulo poderia se sentir assim vitimizado. Poxa Senhor. O Senhor me enviou para essa missão. E agora olha o que eu estou sofrendo. Meu Deus. Eu não merecia passar por isso. As pessoas que não enfrentam desafios. e têm medo de entrar em ação. Nunca serão resilientes. Quem acha que o Brasil ainda vai passar por muitos desafios econômicos. Financeiros e trabalho. E a igreja também. Quem concorda comigo? Se abra para os desafios. Se dispõe em Deus. Em fé. Isso mesmo. Ninguém me liga. Ninguém me ama. Poxa. Ninguém me procura. Ah. Sabe de uma coisa. Não vou mais para a célula não. Está perdendo a oportunidade. Sabe Daniel. Quando eu me converti. Olha. No culto que eu me converti. O povo me cercou. Pegou meu nome. E falou. E conversou. Eu saí. Uma hora depois. Que o culto acabou. Isso foi numa segunda. Que eu me converti. No domingo. Eu fui para o culto. Jainara. Cheguei no culto. Eu não conhecia as pessoas direito. Sabia o nome. Eu fiquei lá na frente. O culto acabou. As pessoas assim na frente. Muita gente. E aí. As pessoas conversando ali. As pessoas que me cumprimentavam. Eu lembro muito bem delas. Lá na segunda-feira. Me deram boas-vindas. A paz do Senhor. Deus te abençoe. Passavam por mim assim. E eu esperando que ia falar comigo. Passava. Não falava. O outro vinha. A outra vinha. Passava. E não falava. Mas rapaz. Eu quis ficar com vitimismo. Eu falei. Não. Espera aí. Aí ia passando. Oi. Lembra aí. Eu segunda-feira. Pois é. Eu estou aqui de novo. Eu voltei. Ah. Seja bem-vindo. Aí começava o papo. Tem gente que quer que os outros façam para si o que não faz para os outros. Semeie. Semeie. Fala para o seu vizinho. Semeie. Para colher. Isso mesmo. Isso não é interesse não. Isso é a lei da semeadura e da colheita. Irmãos. Resiliência. É mais do que a capacidade de passar por sofrimento. É aprender. Caminhar com ele. E sair do outro lado. Como uma pessoa melhor. Vocês viram o irmão Eliseu falando ali no vídeo. Vamos sair mais forte. Mais numerosos. Aleluia. Diga glória a Deus. Irmãos. Isso é poderoso. Tem um autor desconhecido que ele diz o seguinte. Olha. Não importa o que fizeram a mim. O que importa é o que farei com o que fizeram a mim. Vou repetir de novo. Não importa o que fizeram a mim. Importa o que eu farei. Hã? O que eu farei com o que fizeram a mim. Esses dias eu falei para uma pessoa. Eu disse para ela. Estava triste. Chateada com uma situação. Eu falei para ela assim. Sabe por que isso te atingiu? Alguém falou alguma coisa que ela ficou triste. Sabe por que isso te atingiu? Porque tu permitiu que te atingiste. Então, às vezes, nós permitimos que as coisas nos atingam. Guarde seu coração no Senhor. Volte-se para o Senhor. Ele fará toda a diferença. Amém? Quarta coisa sobre a resiliência. Para você aprender a ser resiliente. Seja um realista esperançoso. Diga amém. Eu termino aqui, irmãos, essa palavra. Desafiando a você a ser um realista esperançoso. O que é um realista esperançoso? Ele não é pessimista. E nem otimista. Ele não entra num estado, sabe, deprimido por muito tempo. Porque não é pessimista. Tem gente que é muito pessimista. Ai, não vai dar certo. Eu vou pegar esse Covid. Eu vou pegar esse vírus. Eu vou morrer. O sangue do cordeiro tem poder. Graças a Deus, na nossa igreja, só dois irmãos pegaram. Eu até brinquei com um, né? E aí, já passou o Covid? Ele já. Hum, tá bom, meu filho. Você dá um espirro, né? Uma tossida. A pessoa já. Opa! Aconteceu comigo, irmãos. Eu estava perto dos irmãos, dos pastores que andam comigo. Eu tossi, eles saíram correndo de perto de mim. Teve um que tomou um banho de álcool. Eu falei, o que é isso? Por acaso eu sou um leproso? Oh, irmãos. Não deixe essas coisas te atingir. Guarda o seu coração. Não seja alguém pessimista. Pelo contrário. Se posicione. Se posicione diante da palavra do Senhor. Ele não é uma pessoa que vive no mundo cor-de-rosa. É uma pessoa realista. Como que ela vive? O que é que ela diz? Olha. Em algum momento vai dar certo. Ela diz assim. Alguma coisa boa vai acontecer aqui. É. Desse limão eu vou fazer uma limonada. Limonada. Quem gosta de limonada aqui? Levanta a mão. É detox, né? É saudável. Aleluia. Tem gente que põe na água, pinga lá, né? Todo dia de manhã e toma aquela água com limão. Glória a Deus. Mas preste atenção. Se você ficar com limão, ele vai estragar nas suas mãos, na sua geladeira. Você tem que pegar aquele limão, botar água, botar açúcar e bater no lindificador. Para você poder beber com gelo, então. Oh, maravilha. Preste atenção, meu irmão. Isso que é um realista esperançoso. Quem fala isso com mais força, irmãos, num tempo mais recente, foi o Victor Franklin. O que que ele sofreu? Ele foi preso num campo de concentração. Eu termino contando essa história para você. Num campo de concentração nazista. Ele pronunciou o seguinte. Nada proporciona melhor capacidade de superação e resistência aos problemas e dificuldades em geral do que a consciência de ter uma missão a cumprir na vida. Quem são os primeiros a morrer? Quem não tem posicionamento? Quem não tem propósito de vida? Esses são os primeiros a morrer. Aonde for. Esse sujeito aqui, Franklin, ele se posicionou na sua missão. E olha que interessante, gente. Lá no campo de concentração. Não era uma pandemia, um vírus como esse, não. Lá no campo de concentração, ele assumiu três compromissos. Jesus, diga comigo, três compromissos. Olha que interessante. Sobreviver, diga sobreviver. Segundo, preste atenção. Ser útil com aquilo que tinha. Repita agora. Ser útil com aquilo que tinha. Muito bem. E terceiro, aprender alguma coisa ali, naquela situação. Que ele não aprenderia em nenhum outro lugar. Eu e você, nesse período de pandemia, estamos tendo a oportunidade de aprender. O que outras gerações não vão poder aprender. Isso é resiliência. Isso é suportar as pressões. Isso é, olha a minha pulseira, lembra? Suportar. Ah, não estou aguentando, vai aguentar. Não, eu não consigo dar conta assim. Ah, passou. Continuo no meu estado original em Cristo Jesus. Eu vou permanecer firme. Jesus me ama. Ele me ama. Ele cuida de mim. Diga glória a Deus. Irmãos, isso faz toda a diferença. Você tem enfrentado esse novo normal com resiliência? É uma pergunta que eu faço para você. Oh, irmãos, que nesses tempos difíceis que nós estamos enfrentando, se reinventando, fazendo conferência de jovens. Nosso desejo era juntar todas as células de jovens aqui, todos os jovens aqui, mas não é possível. Nós vamos fazer nas casas. Olha a resiliência. Vamos nos reinventar. Fazer o que nunca fizemos antes. Porque nós cremos que o Senhor nos concederá graça. Como concedeu para o apóstolo Paulo, de passar por tudo o que ele passou. Eu quero terminar lendo esse texto. De 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Projeta para mim, por favor. 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Eu gostaria que nós lêssemos em pé esse texto. Fique de pé no seu lugar, por favor. Lembre-se da resiliência. Posicione-se nela. Vamos nos inspirar na vida do apóstolo Paulo. Versículo 23. Acompanhe comigo. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões. Diga prisões. É. Em açoites. Sem medida. Diga açoites. É. Em perigos de morte. Muitas vezes. Diga perigos de morte. 24. Cinco vezes recebido os judeus uma quarentena de açoites. Menos um. Fui três vezes. Quantas vezes, irmãos? Três vezes furtigados de vara. Apanhou, irmão. Depois de homem velho. E tem irmão que não aceita uma exortação do pastor. Do líder. Uma palavra firme. Ô, Jário. Bora, meu irmão. Tem que orar. Ei, Jário. Tem que vir pro culto, meu irmão. Jário. Vamos pra cela. Ei, pastor. O meu líder brigou comigo. Ah, misericórdia. Fustigado com vara. Uma vez apedrejado. Sabe o que é apedrejado? Sabe o que é? Alguém já levou uma pedrada aqui? Eu já dei pedrada. Eu apanhei do meu pai por isso. Tava brincando com um amigo meu, o pastor Alain. Aí, ele fazia que ia jogar e ele se escondia atrás da parede. Na hora, eu falei, ele vai meter a cara. Eu joguei a pedra antes. Na hora que ele botou a cara... Acertou e enchei. Foi sangue pra todo lado. Apanhei muito o meu pai. Preste atenção. Pedrada dói. Esse homem de quem nós estamos falando. Ele foi dado como morto. Depois do apedrejamento que ele sofreu. Por que nós estamos dispostos a suportar? A ser resilientes? Isso é muito sério. Em naufrágios, três vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Meu Deus! Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de salteadores. Ladrões, eu não vou por culpa à noite. Porque eu posso ser assaltado. Ah, meu irmão, em nome de Jesus. Posiciona em fé. Pede uma carona. Chama o Uber. Paga aí o Uber. Pastor, não tem dinheiro, meu irmão. Pede ajuda do teu líder. Mas faz alguma coisa. Ele passou também perigos na mão de salteadores. Perigos entre Patrícia e os irmãos de terra natal, conterrâneos judeus. Em perigos entre gentios, pessoas desconhecidas, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Meu Deus! Não vou mais congregar na igreja videira. Porque tem um falso lá. Ah, e os outros 99. E outra coisa é aqui que ele vai ser curado liberto. A igreja é um hospital espiritual, meu irmão. Alguns vão sair daqui curados, outros sem nem se sair. É sério, a coisa é séria. É igual no hospital aí. Quando as pessoas vão para os hospitais. Em trabalhos e fadigas. Em vigílias, muitas vezes em fome e em sede. Em jejum, terça-feira, aleluia. Muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores. Há o que pesa sobre mim, diariamente. Há preocupação com todas as igrejas. Ah, isso aí é preocupação com o pastor John. Ele que é o supervisor. Não, isso aí eu quero nem saber. Do pastor Aloysio, não é comigo. Ei, nós somos a igreja. E fomos viver a eternidade juntos. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueço. Irmãos, olha. Fui a carreata a manhã toda, orando. Dei aula. No primeiro tempo do cursão. Dei aula no segundo tempo do CTL. Tô aqui pregando. Não, pastor, tô cansado. Eu já fui pra carreata. Sabe, a carreata é carro. Vai sentar. Ah, poxa. Quero louvar a Deus pela sua vida que veio. Que está aqui. Glória a Deus. Você que atendeu a convocação do seu pastor. Vamos dar uma salva de palmas pra Jesus. Quem enfraquece, quem enfraqueça, quem se escandaliza, que eu não me infame, se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Glória a Deus. Que o Cordeiro, que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Queria te convidar a fechar seus olhos nessa hora. Esqueça a pessoa que tá do seu lado. Vamos cantar um cântico de adoração ao Senhor. Pai. Pai. De ti. Pega as suas mãos e diga. Você que está em casa, no seu trabalho, acompanhando essa transmissão, levante-se na sua poltrona. E se essa palavra falou o seu coração, adore a Deus. Menos de mim. Menos de mim. Eu quero ouvir a igreja. Menos de mim. Peça mais nele. Resiliência, meu irmão. Menos de mim. Lua, 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 lua na adoração. E ele pensa que eu te lidoar. Cadê os jovens? E apareça. Cadê os adicais livres? Eu me constranja com a sua glória. De todo o seu amor. De todo o seu amor. De infinita humildade. servo de todos. Que ele cresça. Que eu te lidoar. Que ele amareça. Que eu me constranja. freau de todos. Que ele nos encerra. Aleluia. Aleluia. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. ainda não tem a ver com você meu irmão tem a ver com ele pastor eu não consigo eu já tentei uma, duas, dez vezes, eu vou desistir eu queria te convidar a vir aqui na frente e fazer desse cântico a sua oração nessa noite nós vamos terminar esse cântico nós vamos terminar esse culto com este cântico você que está acompanhando através de uma telinha adore a Deus porque não depende de você tem tudo a ver com ele faça desse cântico a sua oração hoje se é o seu caso se você está no seu limite eu te convido a resiliência vem, vem, responda ao convite vem à frente, vamos cantar esse cântico ao Senhor mesmo que eu ante em meio ao fim mesmo que eu vá correndo sem direção mesmo que eu me canse de lutar ou de esperar algo acontecer rasgue seu coração mesmo que eu me encontre volta 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 com as limitações eu sei que tudo continua certo eu sei que posso sempre andar com ele eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre eu sei que o seu amor é para mim tem tudo a ver com ele com ele eu sei pra onde eu devo ir tem tudo a ver com ele a cruz revela o seu amor por mim e mesmo se eu me abalar o teu amor vai sustentar tudo que há em mim 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 ainda que os montes se movam ainda que as colinas sumam o teu amor por mim permanecerá o teu amor por mim permanecerá ainda que os montes se movam ainda que as colinas sumam o teu amor por mim permanecerá o teu amor por mim permanecerá ainda que os montes se movam ainda que as colinas sumam o teu amor por mim permanecerá o teu amor por mim permanecerá ainda que os montes se movam ainda que as colinas sumam o teu amor por mim permanecerá tem tudo a ver com ele com ele eu sei pra onde eu devo ir tem tudo a ver com ele a igreja a igreja tem tudo a ver com ele a cruz revela a cruz revela o teu amor por mim a cruz revela o teu amor por mim e mesmo assim eu me abalar o teu amor vai sustentar tudo que há em mim tudo que há em mim E tem tudo a ver com Ele Por último Tem tudo a ver com Ele Com Ele eu sei pra onde eu devo ir Tem tudo a ver com Ele A cruz revela o seu amor por mim E mesmo se eu me abalar O teu amor vai sustentar Tudo que há em mim Tudo que há em mim Dê um forte aplauso ao Senhor Senhor Eu sei Pai Eu sei que tem coisas que nos abalam Eu muitas vezes me sinto abalado Com certas notícias, informações E situações que eu já passei e que passo Senhor, mas o teu propósito é maior nas nossas vidas Na vida dos meus irmãos que vieram aqui na frente Eu oro nessa noite e declaro Declaro e proclamo na vida deles Resiliência Domínio próprio Senhor, põe em ordem as emoções Dá a eles direção Eu quero te falar da parte de Deus nessa noite Você sabe pra onde você deve ir Você sabe Você tem a palavra Você tem o eterno Habitando em você Ele te guia Ele te direciona Ele te sustenta Com a sua destra fiel Em nome de Jesus eu proclamo Na sua vida Seja forte e corajoso nele Tem tudo a ver com ele Agora você vai na força dele Ele vai te capacitar Ele vai te instruir Em nome de Jesus Em nome de Jesus Senhor, obrigado Pai Por essa noite Por esse culto abençoado Leva os meus irmãos na tua paz Que a graça e o amor Do nosso Senhor Jesus Cristo Que as consolações do Espírito Santo Seja sobre a vida de cada um dos meus irmãos Protege Senhor Protege aqueles Pai Que estão saindo pra atrapalhar Senhor, aqueles que estão saindo pra fazer cursos Aqueles que precisam ir às compras Guarda o teu povo Guarda a tua igreja Aqueles que não vieram para o culto Devido a gripe e tosse Preservando os irmãos Obrigado Senhor Sustenta eles Cura eles Aqueles que estão em quarentena Pai Nós proclamamos a cura Declaramos Senhor Que são sarados Pra glória do Senhor Meu irmão O Senhor te abençoa E te guarda Em nome de Jesus Amém E amém Diga graças a Deus Diga glória a Deus Dê um forte aplauso ao Senhor Ele é contigo Vitória é a tua história Música Pai Música 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 Legenda por Sônia Ruberti